Certa vez uma senhora me ligou, já era tarde, e ela me disse, Pimentel, eu escutei você numa rádio aqui de São Paulo, você falava sobre a terapia real, que é também chamada de urinoterapia, que consiste em você utilizar a sua própria urina como remédio, e eu fiquei muito impressionado com isso. Mas eu sou uma pessoa de quase 80 anos, para mim seria muito difícil eu conseguir colocar na boca, ingerir alguma coisa que durante toda a minha vida disseram que é uma sujeira, que é uma excreção do corpo, e essa senhora descobriu um método muito interessante, que é o método de fazer clíster com a própria urina, ou seja, ao invés de ingerir, ela aplicava no orifício retal com mangueirinhas, e recebia os mesmos benefícios de que se tivesse bebido. Os mesmos benefícios de aumento da imunidade, os mesmos benefícios de mais disposição e de cura de uma grande quantidade de mazelas, evidentemente sempre consultando o seu médico, sempre consultando o profissional de saúde, mas se você examinar, você vai ver que existe muita pesquisa científica, que existe muita pesquisa nesse sentido da urina, que era chamado pelos alquimistas medievais como fonte da eterna juventude. E você pode me perguntar agora, Pimentel, a urina não é algo nojento e impossível de engolir? E eu diria para você que nojento, verdadeiramente, é você tomar refrescos que vêm em saquinho, você beber refrigerante, você tomar água da torneira, isso sim, se você tivesse, se você visse o que tem ali, você realmente se assustaria. Quanto à urina, normalmente as pessoas não têm vergonha de beijar na boca, por exemplo, não têm vergonha, não têm nojo de praticar sexo oral, então esse seria um preconceito que nós precisaríamos vencer. A urina, ela é, na verdade, uma fonte de minerais quelados, ou seja, minerais que já estão prontos para consumo, são excessos de minerais do nosso organismo, e não uma sujeira, apenas excessos. E ela tem um material genético absolutamente conhecido pelo nosso corpo. Então toda vez que ela é reintroduzida, ela ativa de imediato o sistema imunológico, faz com que todas as nossas células, que todas as nossas moléculas vibrem e ativem nós, ativem nós esse complexo sistema de saúde, de imunidade, fazendo com que na grande maioria das vezes a gente se sinta muito melhor. Então, a base alimentar para a prática da terapia real, ou da urinoterapia, precisa ser uma boa prática. Se você ainda tem hábito de consumir, como eu ia dizer, refrigerantes, coisas artificiais, certamente que esse remédio chamado urina não vai ser tão bom. Você também precisa ter acesso, na medida do possível, ao melhor tipo de água, água primordial, água com baixa tensão superficial, água alcalina, água antioxidante, para que você possa ter, então, uma urina com muito mais qualidade, dessa forma, tratar com ela, com esse remédio genético individual. Somente você pode usar, porque ele é o remédio certo para a sua saúde. Nenhuma outra pessoa nesse mundo vai ter aquela configuração genética reconhecida pelo corpo, como no caso de utilização interna ou externa da urina. Eu me chamo Alexandre Pimentel, sou escritor e consultor especializado em vida saudável. Agradeço sua presença aqui na TV Melhora da Saúde. Ative em seu computador o nosso canal, curta as nossas programações e conheça o nosso site, melhoradasaude.com.br. Até breve. Legenda Adriana Zanotto